Acorda, tá? Eu já falei que eu não quero ninguém deitado no meu sofá porque é amarrota com a minha chinilha. Mãe, pelo amor de Deus, por que a senhora não acorda e fica de bom humor, sabe? Energia positiva, lançar no universo. Ah, é? Como é que eu vou acordar? Tipo, energia positiva, você olha pro lado e vê coisa ruim aqui, ó. Tadinho. Espera a mente. Ou não senta no meu sofá. Gente, eu sentei direitinho, direitinho. Se você tá daqui, vai me dizer que tá amarrotando? Não, com teu peso tá desmoronando. Caraca! Deixa ela, deixa eu ficar aqui. Coisa chata. Gente, a casa é minha, hein? Ela se joga no sofá e não tá amarrotando, não, né? Olha como é que tu fala comigo, hein, Britney? Eu não sou tuas amiguinhas da rua, não, hein? Eu não sou aí a Tatiana Coisa Feia, eu não sou a Verônica, a cão estranha, eu não sou a Samara, a estranha, hein? Já te falei, tá? Eu fico junto dela que a gente diz que queimeu o gueto. Calma! Será que as pessoas me aceitam do jeito que eu sou? Já te fala agora. Caraca, essa palhaçada. De feia tem que andar com feia, de velho tem que andar com velho, as bicha com as bicha, as que... Mãe? As corretoras com as corretoras. Tá. A casa é minha. Graça, acredita que eu tive um sonho lindo com nós dois? Eu sonhei que a gente tava casando, aí tudo certinho, com papel passado. Que lindo, né? Só no sonho mesmo, né, moacinha? Pra casar com ela. Só no sonho, amor. Só que aí não é sonho, é pesadelo, né? Com certeza. Olha, eu só me caso com um homem que consiga atingir meu ponto G. Ai, porra. Eu também. Só que meu ponto G sabe qual é a G de grana. Tá certo. Boa. Graça, graça, vem cá. Vamos ficar noivo, aí depois a gente escolhe junto a data do casamento, não é legal? É legal. Você escolhe a data, eu escolho o ano. 2.090 que tu já morreu. Mãe. Que que é? Casa com ele. Casa com ele. Cadê que esse casamento fosse ruim? A Gretchen não tinha casado 19 vezes. E se fosse bola, não tinha separado 20. Olha aqui, graça. Eu queria saber o que seria de você se não fosse eu. Rica. Olha aqui, graça. Um dia eu ainda vou ganhar no jogo do bicho, aí você vai ver. Ai, você... Eu adoro quando você se aventura na comédia. Tu não tá sentindo nem dor de dente, mocinha, que só usa dentadura. Pai, procura outro jeito de ganhar dinheiro nesse mundo. É porque trabalhando também, né, mãe? Parou, tá? Que que foi? Pode parar, tá zoando com a cara do meu pai. Aqui, mãe, gritando comigo. Não vai mais gritar, não. É. Não vai gritar, não. Porque a casa é minha. Eu falo o que eu quiser. E quem eu mandar falar também vai falar. Pode falar. Então, é isso mesmo. Não trabalha, não faz nada. Não faz forma nenhuma. E fica matratando mamãe. Olha aqui, eu quero ver um programa de humor. Eu quero ver um programa de comédia. Porque eu gosto de rir, ó. Pelo mimijar. Olha aqui, você me deixa. Tá bom? Olha aqui. Pega lá o biscoito pra mim. O senhor tem pregada. Como é que é? Ó, mãe, fala... Brite um. Brite varejei dois. Não! Tá louca. É louca. Seria na altura do nariz. Ela arrancou o pé. Saiu o pé junto. Olha aqui, mãe. Só pra te avisar. O biscoito está acabando. Ah, é? Quem é que tá comendo? É a tua, Lula? É ruim, hein? Não quero ser fofoqueira não, hein? Mas eu vi moacir na maior larica comendo biscoito. Vi mesmo. Tá falando a verdade. A moacir tá comendo mesmo biscoito? Olha aqui. O nosso casamento acabou agora. Você vai embora. Embora? Exatamente. Acabou. Vem cá. Ô, mãe, pelo amor de Deus, tu não pode largar meu pai. Não quero não. A Grazi largou o caô. Eu não posso largar a moacir. Por favor, né? Te deixou sem argumento. Ela lacrou agora.